Temos aqui 3 números representados nesta reta numérica. Temos o A, temos o C e temos o B. E depois aqui temos 4 desigualdades. O que nós queremos ver é quais destas desigualdades é que são verdadeiras e quais é que são falsas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, então aqui esta primeira diz que A é menor do que B. Será que isto é verdadeiro ou será falso? Bom, o A está representado aqui e o B está representado aqui. O A está representado à esquerda do B. Portanto, é um número menor. De facto, A é menor do que o B. Bom, uma razão adicional é que o A, reparem, o A está à esquerda do zero. Quer dizer que o A é um número negativo. Enquanto que o B é um número positivo, está à direita do zero. Então, esta é mais uma razão para dizer e para confirmar que o A é menor do que o B. Um número negativo é sempre menor que um número positivo. Portanto, A é menor do que o B. De qualquer forma, o A está à esquerda e essa é talvez a razão mais imediata de que o A é, de facto, menor do que o B. Aqui diz que o valor absoluto de A é maior que o valor absoluto de B. Então, este aqui é o A. O que é que é o valor absoluto de A? É a distância que o A está aqui de zero. Ou seja, o zero está aqui e o A está aqui. Quer dizer que nós temos de andar daqui para aqui para vir até ao sítio onde está representado o A. Temos de andar uma, duas, três unidades. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o valor absoluto do A é três. Três unidades. Ele também pode ser representado aqui na reta numérica. Reparem, aqui temos zero, aqui temos um, aqui temos dois, aqui temos três. Então, podemos representar o valor absoluto de A aqui neste ponto na reta numérica. Exatamente no ponto em que está representado C. Então, este aqui é o valor absoluto de A. Muito bem. Agora vamos ver qual é que é o valor absoluto de B. O B está aqui. É um número positivo. O valor absoluto de B vai ser a distância que o B está aqui do zero. Reparem, nós temos de andar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito unidades para ir do zero até ao B. Quer dizer que o valor absoluto de B vai ser oito unidades. Eu também posso representar isso aqui. O valor absoluto de B vai ser igual ao B. Então, agora, será que o valor absoluto de A é maior que o valor absoluto de B? Não, porque o valor absoluto de A está aqui representado e o valor absoluto de B está aqui, está à direita. Portanto, o valor absoluto de A é menor do que o valor absoluto de B. Então, esta aqui não está correta. E isto também corresponde a outra definição de valor absoluto. Nós podemos pensar que o valor absoluto vai ser o próprio valor quando esse valor é positivo. Ou seja, aqui o B é positivo, portanto, o valor absoluto de B vai ser igual ao B. Ou então, se o número é negativo, como este aqui, o A está à esquerda do zero e, portanto, é negativo. Então, isso quer dizer que o valor absoluto de A é o simétrico de A. Então, se o A está a três unidades para a esquerda do zero, o valor absoluto de A vai estar três unidades para a direita do zero. Então, aqui temos o valor absoluto de A e aqui temos o valor absoluto de B. Claramente que o valor absoluto de A é menor que o valor absoluto de B. Esta aqui está errada. Aqui dizem-nos que o valor absoluto de A é menor que o valor absoluto de C. Bom, aqui já temos o valor absoluto de A aqui marcado aqui nesta reta real. Qual é que é o valor absoluto de C? O C está aqui, o C é positivo, portanto, o valor absoluto de C é igual a C. Então, podemos dizer que este ponto aqui também representa o valor absoluto de C. Então, quer dizer que o valor absoluto de C é igual ao valor absoluto de A. Então, este aqui não está correto. Isto aqui é falso. O valor absoluto de A não é menor que o valor absoluto de C. É igual. Então, este aqui está errado. Quando muito, poderíamos dizer que o valor absoluto de A é igual ao valor absoluto de C. Mas o que está ali não está correto. É falso. Agora, aqui nesta desigualdade, temos que o A é menor do que C. Bom, isso é verdade. Reparem que o A está representado aqui e o C está representado aqui. Se C está representado mais à direita na reta real, então é porque é um número maior do que A. C é maior do que A, que é a mesma coisa que dizer que A é menor do que C. Esta aqui está correta.